E o jogador Martim Benítez não é mais jogador do Grêmio. Hoje as notícias dão conta que o jogador está de saída do tricolor gaúcho, indo para o time do América Mineiro, para jogar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Grêmio alivia um pouco a folha salarial atualmente. O objetivo nesta janela de transferências, que começa no dia 18 de julho e termina dia 15 de agosto, é baixar a folha do time principal de 11 milhões para 7 milhões, algo praticamente impossível, mas que a direção está tentando. Se de um lado sai salário deste jogador, de outro se acumulam os valores dos novos jogadores como Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. A boa notícia é que o jogador segue seu caminho, já que não rendeu o esperado pelo time gremista. Lembrando que um dos responsáveis pela sua contratação foi o ex-técnico Wagner Mancini, que atualmente é o treinador do time de Minas Gerais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Obrigado. 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 Obrigado.